Não só o que ele fez. Coloca na tela, diretor. Os moradores do bairro São João do Tauape, infelizmente, estão sendo alvos constantes de criminosos. Isso por conta dos vários assaltos que estão acontecendo aqui nessa região. E além das pessoas que são abordadas nas ruas, também os criminosos estão praticando roubos a veículos aqui nesse trecho. Principalmente na rua Paulo Firmeza, que é uma das principais aqui do bairro. Uma câmera de segurança instalada em um prédio flagrou a ação de um criminoso que furtou uma motocicleta que estava parada aqui na rua Paulo Firmeza. A gente observa nessa imagem o momento em que um homem vai caminhando pela calçada até se aproximar do local onde os veículos estão estacionados. Logo em seguida, ele utiliza uma ferramenta e começa a forçar uma das motos. Ele tenta, força várias vezes e não consegue. Ele acaba desistindo, vai para a moto ao lado. Continua fazendo o mesmo procedimento. Utilizando essa ferramenta, ele fica forçando a ignição da moto, tentando fazer com que o veículo ligue, mas ele também não consegue. Mesmo assim, ele continua insistindo e vai para uma terceira moto, onde ele faz o mesmo procedimento e novamente ele não tem sucesso. Mas ele permanece no local, ainda forçando até conseguir ligar uma das motocicletas. Que a partir daí, ele consegue furtar e leva do local. Inclusive, o que chama a atenção é que geralmente os criminosos, as pessoas especializadas em roubos de motores, fazem essa ligação muito rápido. Dessa vez, o homem teve tempo suficiente para agir e conseguiu levar um desses veículos. Inclusive, o que também chama a atenção é que isso aconteceu à luz do dia, em uma das ruas mais movimentadas aqui do bairro. E mesmo assim, ele não se sentiu intimidado. Passou bastante tempo mexendo em uma moto, mexendo na outra, até conseguir ligar uma delas e fugir do local. O que os moradores aqui relatam é que, infelizmente, os assaltos acontecem com muita frequência. Principalmente no início da manhã, no final da tarde e durante o período de meio-dia. Por volta desse horário, momento em que a rua fica um pouco mais tranquila, o movimento. Isso acaba também chamando a atenção dos bandidos com relação às pessoas que passam por esse local. Infelizmente, é uma situação bastante complicada que os moradores estão aqui passando por conta dos vários crimes que estão acontecendo. Toda hora tem assalto, em horário de mais das seis e meia da noite ou de manhã cedo. E também, assim, meio-dia esse horário que tem. Menos gente na rua. Uma colega minha foi assaltada ali no final da Monsenhor Salazar, próximo ao quarto distrito. O cara com faca e tudo, seis e quinze da noite. A gente chama a atenção para o veículo que foi roubado. Que trata-se de uma moto modelo BROS de cor preta, do ano 2012, de placas OIL 3933. Esse veículo não foi recuperado. Inclusive, o proprietário pede para que, caso alguém tenha alguma informação, que entre em contato com a polícia para que ele possa recuperar esse bem que, infelizmente, foi levado pelo criminoso. Inclusive, a gente percebe que o bandido estava utilizando um boné e também uma máscara. Isso para tentar dificultar a identificação. Mas é importante, caso alguém tenha alguma informação de quem é essa pessoa, que entre em contato com a polícia para que ele seja preso. E até mesmo evite que volte a cometer outros crimes como esse que nós acompanhamos na imagem. Os moradores aqui também aproveitam para pedir o reforço do policiamento. Isso por conta desses vários assaltos. Como a própria moradora nos informou, eles se sentem bem tranquilos para agir. Inclusive, fazendo assaltos a poucos metros do quarto distrito policial que fica na rua paralela de onde nós estamos. Ou seja, mesmo ao lado de uma unidade policial, os criminosos estão agindo, praticando esses crimes. E, infelizmente, deixando os moradores aí bastante assustados. Paulo Pontes para o Cidade 90. Faz vira e mexe, a gente está mostrando aqui essas coisas no São João do Tauape, não é? É furto essa.